Fala galera do canal, estamos aqui no pátio do KM 575, aí na linha 1I, trem de carga geral, prefixo KCR, está com uma C44EMI 39473, a composição está aí com 39 vagões, lá mais ao fundo dá para ver as locomotivas aí bem distante na linha 5, as locomotivas de auxílio, entre elas lá está a SD70LC 7048 e a SD808080, esse trem está aqui aguardando cruzamento com FER 0138, trem de Guza, saiu lá do pátio de Sarrazedo Novo e provavelmente deve cruzar também com o minério carregado aqui, aí nós vamos tentar fazer imagens aqui, dessas composições aí. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.